Ae, por que eu vou cair ali, fresco? Vamos ver que eu nem lembro que direção de leilões . . . . . . Não esqueço de pegar os novos itens e barra. Ok. Vou pegar o cacete. Está doido? Tá. É isso. Começamos a nossa saga. Estou todo lagado. Fica aí, mano. Seja bem-vindo a stream. Espera só. Sai do pinga ali e começa a andar pelo mapa. Tá. Vou para um lugar que não é tão perigoso. Barra mapa. Vamos começar fazendo essas quests. Mudou alguma coisa? Mudou foi a nada só. Acho que mudou só esse mapa. Carvalho, sacerdote, ferreiro, fazendeiro e rei. Meu Deus, acho que mudou muita coisa. Foi mal se eu não apareci antes porque... Beleza. Cai. Vamos dar barra RTP. Aquele lugar eu já salvei. Quando eu comecei a stream. Vamos dar barra RTP para nós começar a pegar as madeiras. Começar a fazer os itens. Esperar só o que apareceu no começo da stream. Está largado o servidor de hoje. Ahn... Vou demarcar o terreno dele aí eu consigo... Voltar. Aí eu volto. Eu já criei depois o meu também. Só o meio. Não tem algum problema? Só o lixeiro. Vamos ver se alguém já criou o PShop. Ainda não. Essa sua versão do Mine é a 1.16, a nova. O que está hoje? O que está hoje? Será que está largando? Porque o Prung ainda está ligado? Deve ser isso. Vou pegar mais algumas coisas aqui. Pelo menos a espada não resetou. Pelo menos está com a espada... Bledana. Eu estou... Eu estou... Ontem eu fiz duas lives, né? Uma de GTA, porque era o que estava... Na... No programa... No... Coisa. Mas... Começou a cair muito a live. Vindo carregar o jogo para mim. Eu troquei para um outro jogo à noite. Foi um novo jogo que a Epic liberou. Não lembro o nome. Eu vou procurar depois no canal. Ahn... Eu tenho um bocado de jogo que eu baixei contável de graça na Epic. Depois eu vou abaixando. Se eu gostar do jogo, deixei abaixado. Se não gostar, desistalo novamente. Eu acho que já está bom. Já está bom de madeira. Barra home. Vai levar a barra mapa. Se eu for enganar, lá no mapa tem uma crafting table. Já tem mesmo. O que que ele pediu? Barra quest. Pato e madeira, enxada e picareta. É cinco de cada, meu filho? Cinco de cada. Cinco pá. Como é o seu jovem lá? Vamos ver o que está saindo. Começando bem. Entendeu. Cai. Vou estar fazendo o que é bom. Tá. Enxada. Tomar cuidado para não aparecer um negócio. Eu vou chutar que é picareta. O outro. Aham. Vamos ver. É picareta. Pronto. Clicamos. Com o item na mão. Opa. Pronto. Eu vou ter que abaixar a exceção. Então. Vamos ver aqui. Cadê? Quem vai para agora? Onde? Aham. O cavaleiro. Não tem o que falar com ninguém não. Cavaleiro. Vamos lá. O cavaleiro, se não me engano, vai pedir... Se estiver para cá. Eu acho que o cavaleiro deve estar para cá. Vamos ligar o flying. Que eu tenho. Que eu sou vip. É mais fácil do que nem ficar andando. Predegulho. Tá bom. Vamos dar barra... Home. Pegar um pack de... Predegulho. Vamos estar voltando um pouco para cá. Para ver se não acho algum lugar. Aqui. Eu tenho esses itens que eu já jogava, viu? Esse... Servidor. Mas aí... Eu faço... Eu não sei se eu vou fazer a live. Eu vou fazer a live. Deixa eu dar barra... Job. Essa aqui. Vamos pegar miner... Minerador. Agora ele vai estar ganhando mais dinheiro minerando. Olha. O que está vendendo aqui lá? Ah. Entendeu. Anda. Barra. Home. Home não. Barra. Vamos pegar o mapa. Para lá. Não tem conta. Você ainda está carregando... Um plugin. Será que é um 5 pack do mesmo? Tá. Acho que vai ser agora o mago que vai querer falar comigo. Quem é o rei? Se não me engano, né? Barra. Spawn. Vamos falar lá com o rei. Eu acho que é o rei. King. Queen é rei, né? Em inglês. Onde eu estou? Onde eu estou? Seja bem-vindo. Eu sinto muito, meu jovem. Sente muito onde eu estou. Você acaba... Está na capital do nosso rei. Você não... Será se lembrar... Sobre as noites passadas. É legal. Ai, você é só ler o... Fico tendo uma capa vender. Eu tenho uma teoria mais boa, né? Pô, o cara já tem aí. Lytra. É meio tocarna. O cara está dando um milhão, mano. Está muito... Na essência. Mas... Tá, meu filho. Será o... Passa aí? Zoom... Aqui tem o quê? Seja vendo... Os spawns funcionais antigos... Devem ser... Trocados, não? Ahn? Vamo aí. Tá, tá. Os spawns funcionais antigos devem ser trocados, não? Eu não tenho nenhum, agora adicionou de cocô vaca, adicionou de uns bocados aí, achado das minhas mãos, sei o que é que eu faço, tá bom, mas olha que agora não né, vamos dar barra Rome, e vamos para o nosso habitat aqui. Eu acho que até daqui ele é mais dono, porque aí vai ser esse quadradão aqui, que é um 100%, ah, eu vou fazer um tamanho aleatório aqui, onde é, espera só ele fechar aqui, vamos ver mais ou menos aqui. Vamos ver mais ou menos aqui. É dois blocos, então é para cá. Ah, é só quentinho. Ah, é só quentinho. Ah, é só quentinho. Ah, é só quentinho. Vamos aqui para juntas pras. Vamos perder barra aqui de terreno também. Eish, apicin, sorry daqui não tem o que? não tem... não é vamos ver se vai dar pra chegar lá vai até aqui vamos ver daqui pra lá tá é só demarcar fazer só isso aqui puxar aqui como a gente não tem muita pedra mas já não é mineira não tá deixando isso aqui fazer uma crafting table fazer dois baús guardar isso guardar tudo isso aqui atende atende vamos pegar tudo isso aqui vai sair e bora vamos levar cadê aquele cantinho que nem feio olha aquele tracatique ou aqui se não demarcar sai que camada 64 então vamos descer até a camada certa aqui não continua pra poder até na camada... aqui ó chegamos aqui no inferro como essa minha picareta essa minha picareta não tá evoluída pode fazer a gente não consegue pegar a coisa esse meu barra chest tá funcionando tá tudo até oito até oito tá tudo funcionando ndê isso aqui e descer ela pra baixo agora e pra cá que tá aqui ó tô pegando com esse aqui que é bom né ou tem que quebrar ferro deixa ver não é só carvão e pedra para Será que aqui não spawna a mob mesmo? Só em Blanding Moon. Agora nem sei mais se em Blanding Moon também spawna. Aqui na novel caçador. Vamos lá. Comecei pelo menos até a camada 25. Que bom que essa picareta aqui não desgasta. Ela só tem o que? Vamos ver ó. Eficiência 5,50 e fortuna 8. Tem que pegar carvão para evoluir nessa picareta. Deixa eu ver isso aqui. Falta quanto ainda? Falta muito carvão. Vai ser mais 8 vezes isso ai né já. 13 até na camada 10. Agora só vai começar a minerar. Chega até aqui o terreno de coisa. O louco. Achamos ouro. Aqui é o terreno dele então. Redstone. Não tem que ser o barra bloco não né. Deixa eu ver. Deixa eu ver no barra. Shopping. Se não comprou. Não. Tá. 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 É isso aí. E aí, aí. É. Não será. Claro que sabe, eu vou entender que ela vai voltar lá. Estou com uma preguiça de ficar com o nome evoluindo. Evoluiu! Cadê ele também? Cadê ele também? Vamos fazer assim? Cavar para cima? Cavar para cima? Vai demorar muito. Vamos voltar para cá. Vamos voltar. Vamos fazer a nossa... Preparação. Vamos fazer os blocos. Vamos fazer os blocos, né? O que que... Os fernos deles... Tá, vamos estar arrancando o próximo machado aqui. Vamos ver... Entendeu como ele se corta a fechada. E... Pedra a gente consegue fácil com as picareta, mas madeira não é tão fácil assim não. Como é dois terrenos, deixa eu pegar para aqui, ah não, daqui até lá, do rapazinha só aqui no, no canto tem aqui só por roleplay. Não quero essa aqui não, mano. Aqui. Vamos ver até onde isso aqui vai. Tá bom esse tamanho, velho. No futuro, quando eu for construir a minha casa, pode ficar tranquilo que não vai ter que aumentar esse terreno aqui. Vou colocar esse aqui daqui. Esse aqui atrapalha mais que em seco, que tudo. Não pode arrancar, né, da tela. Puxando aqui. Puxando bem, vai ficar mais para o lado. E talvez, talvez, precisa ser do outro lado. Eu quero ter bastante terreno para não ficar, depois tem que falar, ah, preciso de, preciso daquilo, preciso daquilo. Aí fala, preciso aumentar o terreno, aí chega outro que já comprou o terreno, aí eu laço. Vou conseguir aquela casa que está nos exagerados, vou fazer uma plataforma aqui para não bugar nós, vou dar o barra home aqui, barra 7 home, sim. Obrigado. Vamos lá. Rolota russa. É só um negócio, mas deixa quieto. Espera passar esses 10 segundos e ele continua. Transformar. Claro que eu quero deixar claro, isso aqui eu não vou ficar jogando só em stream não, tá? Esse jogo aqui eu vou ficar jogando em off para evoluir algumas coisas, pegar algumas pedras. Só quando for secar meu meu oceano. Cadê spoiler? Aí eu tenho que fazer um pouco de, ah, tá começando a secar, aí em off eu termino de secar. Se não dá tempo de secar tudo em live. Ok. Aqui. Aqui. Tá um tab, tá precisando de uma piscina. Normal. Eu até me me assustei, mas eu falei, vai ver se o David adicionou algum... Ninguém. Aqui. Fodeu de vez. Eu tô deixando isso aqui, que no fundo vai saber se não vai utilizar isso aqui. Já tá feito. Meia, agora acabou o meu... Ou agora... Ah não, acabou não. Eles arrancaram isso. Mas... Antigamente, quando dava o Blund... Acabava... Acabava a meia coisa. Acabava o... Flying. A barra set home casa. E barra del home dis... Ainda continua aqui, lá. E agora... Quem poderá nos defender aí. Tá legal esse servidor lagando, hein. Tá uma maravilha. Olha. Olha. Olha o caçador de monstro. Vem, meu filho. Vem. Vem. Que a pulainha já tá pronta. E palhaço aí não. Doido. E a brincadeira? Não tem brincadeira? Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Ah não. Acaba ainda na lembrança. Como é bom. Como é bom. Para dar 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 dar. É o servidor ver como é que tá lá. Vamos ver. Vamos matar o... O boss daqui. Aí... Vamos deixar quieto. Tem muito bicho. Como é bom. Espanhol. Agora ali um... Se tiver só, não é mata. Godoso, hein? Leg com a Brandemon. Fica uma maravilha... Olha os primeiros diamantes. Me deram alguma coisa. Eu tava pra essa frente assim. Fique aí! Vem pra cá não! Até lembrar que não pode abrir. Calma! Oh, moranga velha! Não acabou tudo? Não acabou tudo? Não acabou tudo? Não acabou tudo? Calma! Calma! Seria bem vindo a stream, mano? Deixou o baú aberto pra entrar um vento, tá? Já imagina se eu conseguisse deixar o baú aberto? Aí... Você ficava aqui em cima e mostrava os itens. Seria louco! Eu vou aguardar a explosão. Eu vou aguardar a explosão. Eu vou aguardar a explosão. Acabou dando... Um... Um comecinho aqui. Ok. Tá começando já. Olha! Chega até a peida! Acho que ele nem viu isso aqui. Só tem isso, olha. Não tá vendo. Será legal ter... É. Imagina se tá com ele aberto e mostrava os itens lá dentro. Tô só adiantando um projeto que nem ia fazer... Nas próximas lives, que nem ia começar a fazer isso aqui. Quem acompanhava a live vidutíssimo antes do Rezista de Zete, calma aí. Funerária, João de Campos! Sua tristeza é a nossa felicidade. Pra falar sobre caixões... Clique um... Se não morreu, Traste de morrer... Agora desligou. Negocinho que deu mais pra desligar, hein? Ah, eu tava com saudade disso aí. Da funerária. Funerária. É o... Funerária Carlão da Lata. É melhor. Funerária... É, meu filho. Tu acha que essa funerária tá rachando dinheiro com esse corona aí? E... Não quer se ver... Vou aproveitar não tem nada pra fazer essa blandinha bomba mesmo, então vamos começar a fazer isso aqui. É, como tá falando, quem acompanhou essa live do Dizmo antes do reset, lembra que eu tinha feito o P-Shop do lado da minha home, né? Aí, eu tô pensando agora, fazer a minha casa, e embaixo dela vai ser o P-Shop. Aí, se eu estiver precisando arrancar isso aqui, arrancar isso aqui... Aí, se eu estiver precisando de algumas coisas, tipo... Calma aí, buguei. Se eu estiver precisando esquentar alguns blocos, eu deixo algumas fornalhas aqui em casa, que vai estar carregando o meu chunk. O mundo é dos espertos. Temos trigo já. Ah, aqui é o que, meu filho? Ah não, esse cancão não. Tô... Tô... Ah... Viro... Viro os... Tô calma agora. Faz agora as funerárias e ganhamos ali. É! Ô, como que ia ter uma funerária mesmo, hein, mano? Imagina! O caixão não deve ser barato. O cemitério também não deve estar lucrando horrores. Oba! Vai! Para de ser... Ah não, ele é cagão não. O bichinho tá com medo. Vai aparecer cagão ainda não tá. Ah, ganhamos cenoura. Ah, ganhamos cenoura. Ai, ai... Temos uma chave de mineração para abrir e de masmorão. Tem dois blocos de distância de nós. Bom dia, vilzinho. Bom dia. Haja pedra que não vai precisar, hein, clan. Vamos... O bom que não vai poder agora usar o nosso... Klein. E ainda vai estar... É... Aumentando o neve da nossa picareta. E pegando... Pedra para tampar nossos negócios. A gente está falando sobre a água. Kkkkk. Sobre a água o que? O clube. Ô, clon. Só para deixar claro, para mim você não mudou o seu nome não, tá? Para mim está... É... Seja bem-vindo a stream também. Tá só de pedra. Vou pegar essas redstone. Que no futuro não vai usar. Que no futuro não vai usar. Que no futuro não vai usar. Pelo futuro não vai usar. Que no futuro não vai usar. A água é legal. Hã? Entendeu A gente tá falando uma coisa mal importante Tá laranja escura Pra mim não tá não Deixa eu ver só se eu pelo chatbox tava Não, também não Tá azul Pra mim aqui tá azul Ciano quer dizer E no chatbox tal coisa Vamos olhar essas cavernas Vamos ver aqui Não tem nada Aqui é do disme Aqui é meu Ei, volta aqui Deixa eu voltar por lá Aqui tá mais meia Rara que não é que é básica Aqui também Se quiser vir uma Eita, pô Três e duas seguidas Mas se quiser vir uma lendária Porque a gente não tá reclamando não Viu, antissocial Pode Do jeito que você fizer Tá bom pra nós Meu Deus Olha isso Olha o disso Neme Sai cachorro Cachorro que? Eu não sou cachorro não Oh meme bom Meu nome é Erneu Você não sabe nem eu Meu nome é Marley Se não é quebrar pra cá Será que não vai dar de cara Com os negócios Que merda Vai Vai Eu nem sabe Eu vou atravessar É um mafe Que eu atravessei Eu tô querendo É aí Perda Sai Que seu porra O que que Agora vem Que sim Quebra pro ali Na veidinha 4 em 4 Assim Vai Aí Davies É O mano Visídia Carvalho agora é pra cá Também Só de raiva Pronto Olha aí Lula Vê o que tá acontecendo Acabem Nós jogamos Isso aqui fora Daqui a pouco Eu tenho que botar Pra cima Ela pegou os carros O suficiente Então não É básica Falta só mais 14 Que bonita Sua roupa Quero bem Amante Lula É E Junto Vamos mudar já né, a gente já pode voltar Em todo lugar que não vai aparece Terra mano O que? Onde vai pra cá? Vamos fazer os Cozinha aqui bonita Tira a catequita Guarda isso, guarda isso, guarda isso E reza que neve aí Terminou aqui já o coi Já que neve aí, vai terminar aqui embaixo Nada Aqui 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 Haja pedra Olha a pedra Olha a pedra Sabe dizer Sabe dizer Se tirar o F1 Com o B Não é Qual que é o nome do Lover É o É o Sandifug né Gui Guidi Não é Barra comandos Lixo Lixo Friu Tuta Craft Back Não Ender chest Deixa eu ver o que isso aqui mostra Não Não Barra Kits Comida Comida Terreno Prata Cloropédia Dinheiro Não Então O que isso Deixa eu ver qual que eu coloco o nome dele Vai alagar um pouco mas vou ter que procurar esse aqui que eu também queria saber se tem ou se não tem Eu tinha salvado em algum lugar aqui Eu tinha salvado em algum lugar aqui Slime Phantom Lembrei agora esse nome Slime Fang Gui Fã Será que é fã ou é fã? Não É O Guidi É E É É É É É Pronto, sim, 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 valeu, barra L, sim, tirou, Valeu, depois de dar a bomba, não vai ter tudo certo, lá 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 lá, tudo aqui, aí subindo bem, Valeu, acabou as petas, mano, Cara, tem um pack, mano, eu acho que esses, o quem, o, vamos ver quem mais, Livre, acho que é metade do povo que joga aqui, deve ser 24, 48, Tá top, ficou legal o terreno dele, Ó, a primeira hora, não sei, vitor, olha, chega nem peida, Gente, pode travar aqui pra mim, só pra vocês estão, mas não é coisa não, não é tão muito, tem que iniciar essas bostas, Aqui, Aqui, Pronto, 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 nada, né, faltava uma bocada de coisa, talvez se a gente for aumentar pra cá, Se for diminuir pra lá, for aumentar pra lá, tá lascado, Só pra tentar, Apertar ocharge, Dependimento, Falou assim, Depois de ser títida, Pode voltar depois, 하고 tudo, Vitor, Ó, Ah, A, O E o 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